voltando aqui para a cultura oriental acho que você passou pelo momento de vida mais difícil que um ser humano pode passar a perda de um filho mudando um pouco a trajetória porque o normal é a gente ver nossos pais falecendo antes da gente de novo fazendo essa conexão com o Oriente o Oriental vê a morte de uma maneira muito diferente que nós ocidentais vemos e você como um samurai lidou de uma maneira diferente pelo menos eu percebi isso de longe não sei, sei que é uma dor muito grande mas você superou isso e realmente passar por isso na jornada de vida deve ser a coisa mais difícil do mundo olha André realmente se você pensar em termos de perda você não pode perder uma coisa mais importante do que um ente querido principalmente um filho perder um pai é mais ou menos dentro de uma escala você já espera que ele vai na sua frente mas o filho é sempre aquela surpresa meu filho é uma pessoa linda um moleque cheio de vida com 18 anos e a gente tinha um amor incondicional com a partida dele eu fiquei sem chão e não fiz nenhuma força ou não usei nenhum tipo de técnica ou processo para minimizar isso primeiro porque eu não tenho não tinha segundo na minha verdade eu queria mesmo era chorar eu queria mesmo era abraçar a dor e pular dentro de um lago com 200 quilos no peito entendeu e eu fui capaz de chegar até o fundo do poço sem nenhuma resistência porque tem gente que quando perde alguma coisa fala é mas eu perdi mas vou recuperar ele morreu mas Deus vai me dar isso você começa a criar uma coisa que você não quando você perde um braço você não tem condições de recuperar esse braço você não tem condições de jogar bola com esse braço animal você não faz mais nada com ele então o que você tem que fazer na verdade é se reinventar renascer de novo sem o braço e começar a ficar feliz que você tem ainda um braço para jogar ping pong ou que você pode fazer o que você quiser com outro braço então na verdade eu tive que passar por um processo de perda onde eu entendi meu corpo meu espírito vazio sem aquele a gente amado e passei por esse processo de perda passei quase dois anos assim sem vontade de treinar sem vontade de pegar onda sem vontade tive uma queda de testosterona brava fiquei depressivo porque e não fiz e não fiz como se eu tivesse ah eu tenho que voltar ao meu normal eu quero voltar bem eu fiquei falando pô se eu tiver de morrer definhar até morrer eu vou eu quero é sentir o que eu estou sentindo eu quero é dar honestamente valorizar a perda quando você perde uma coisa que você gosta você vai chorar até não querer mais então então eu realmente entrei deep nesse negócio já depois de um período eu comecei a ficar um pouco mais estável e aí um dia eu estava no bosque que tem atrás da minha casa resolvi fazer uma uma plataforma em cima da árvore para poder conversar com o meu filho que eu dessa plataforma eu conseguia ver o oceano lugar lindo na minha no rio side que tem na minha casa durante praticamente do dia que eu pensei em fazer isso até o dia que eu realizei foram três semanas da primeira luz do sol até a noite pendurado na árvore de cabeça para baixo fazendo furo serrando mexendo comprando madeira indo no lumberyard comprar madeira voltava e não dava para fazer pendurado eu ia na loja comprar uma uma cinta de alpinismo para ficar pendurado de cabeça para baixo fazendo furo eu fiquei focalizado nisso só fazia comer e construir essa casa e dormir morto de cansado acabei de fazer botei uma picture dele fiz um 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 chão de wood bem vernizadinho a coisa ficou linda e aí eu ia lá conversar com ele ficava ali meditando acendia o incenso via foto dele foi um lugarzinho de paz que eu encontrei num dia eu pensando no que meu pai falou comigo com algumas coisas e tal eu me lembro que ele falava que não tinha nada totalmente ruim e nada totalmente bom as coisas tem uma dualidade dependendo do ângulo dependendo do propósito aquilo que eu fiz com boa intenção para você pode ter sido ruim para alguém nada é totalmente 100% de um lado nem de outro e eu comecei a ver qual era a vantagem qual era o benefício da partida do meu filho e depois de pensar muito eu entendi que até a partida do Robson o tempo para mim não representava muito eu controlava o meu tempo eu marcava minhas visitas eu marcava minhas trips minhas viagens eu marcava meu tempo se o meu filho chegasse para mim e falasse papai preciso falar com você agora não filho deixa o papai pegar onda eu volto quando eu voltar do surf eu volto falo contigo ou seja eu administrava o tempo com muito mais desrespeito pelo tempo do que eu deveria ter quando o Robson partiu eu descobri que o amanhã pode nunca ter amanhã não pode nunca existir então com esse com esse aprendizagem eu aprendi que o meu tempo hoje eu uso somente da melhor maneira eu não desperdiço mais o meu tempo esse tempo que eu estou passando contigo aqui ele é valioso tanto para você como para mim eu não faço nada mais que eu ache que estou perdendo tempo se eu estiver indo para o Japão para uma coisa importante no caminho ao aeroporto minha filha me liga fala papai eu estou aqui com um problema estou chorando eu vou parar o carro vou falar com ela o que eu tiver de falar pelo tempo que eu tiver de falar se eu perder a tribo para o Japão é isso que vai acontecer vou remarcar vou descobrir mas o tempo que a gente vive o presente o momento eu atualmente tenho um valor assim eu trato como diamante então eu valorizo hoje hoje eu faço do meu dia tudo aquilo que eu posso fazer para não precisar usar o amanhã o amanhã para mim é um bônus então com isso eu agradeço a partida do meu filho porque ele hoje me ensinou a usar o meu tempo com inteligência com sabedoria com exatidão ou seja eu aprendi porque até então se ele não tivesse partido eu poderia estar aqui ó desculpa André não vou poder fazer não vamos desmarcar para semana que vem a coisa poderia ser muito mais assim tipo o tempo completamente desrespeitado entendeu e as coisas passam e você perde a coisa a oportunidade de fazer atualmente não eu planejo eu executo eu planejo eu executo eu realizo eu estou focalizado em entender o momento com muito mais presença com muito mais sabedoria com muito mais integridade do que simplesmente ah vamos marcar isso a gente marca outro dia a gente faz então para mim as coisas então hoje em dia eu sou um cara que perdi muito mas ganhei muito e hoje em dia muito embora esteja com meu coração partido pela falta a parte que existe do meu coração ela está funcionando em high intensidade entendeu numa intensidade muito mais alta porque eu dou muito mais atenção muito mais amor muito mais respeito muito mais connection com tudo aquilo que me interessa e muito menos atenção para as coisas que não me interessam entendeu eu hoje em dia não vivo mais esperando as expectativas dos outros ou o que os outros pensam que eu sou eu estou preocupado em fazer o meu serviço que eu acho que é importante para quando eu botar a cabeça no meu travesseiro eu falar bom hoje eu fiz o que eu podia fazer obrigado senhor por estar vivo e entendeu viva é uma questão de troca de energia que eu tenho que dar o meu melhor para receber o meu melhor entendeu porque as vezes as pessoas elas elas perdem um pouquinho a perspectiva entendeu quando eu pergunto para você André qual é a coisa mais importante na sua vida hoje acho que é a família né está errado meu amigo para mim as coisas mais importantes que eu tenho são a minha família mas a coisa mais importante para mim sou eu mesmo porque se eu não estiver o meu melhor o meu filho não vai receber de mim o meu melhor a minha mãe o meu irmão o meu empregado o meu funcionário qualquer coisa se você estiver bem você pode ser um raio de luz para tudo que você toca se você estiver mal não adianta você estar estressado no computador teu filho chegar papai vamos brincar meu filho agora não deixa para lá papai fala com você depois você está sendo 10% do pai que você poderia ser por quê? porque você está estressado está com dor está com problema então quando você olha para você e fala como é que eu estou eu estou com problema então tem que consertar esse problema estou estressado tenho que melhorar o meu estresse porque você quer ficar o teu melhor possível para que no teu melhor não porque você é egoísta não porque você quer look good no espelho mas porque no seu melhor nível você pode servir na sua maior intensidade eu preciso de energia para poder dar essa energia nada é só receber e nada é só dar se você só dar a tua energia você vai ficar fraco vai ficar desmilinguido de energia física e espiritual se você só recebe você acaba que você enche o teu tanque você fica meio que vivendo dentro de um ego dentro de poxa quem que não me deu eu preciso disso você passa a ser um carente ao invés de ser um servidor então na verdade existe uma balança orgânica aí que quanto mais você recebe mais você deveria dar entendeu eu hoje recebo amor carinho respeito de muita gente então não vem não tem outra maneira para mim do que não seja dar isso e eu não quero dar isso com o nome Rickson Grace Jiu Jitsu eu quero dar isso com Jiu Jitsu Global Federation porque qualquer um pode receber isso de bom grado entendeu o cara da Aliança o cara da Grace Barra o cara da 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 checkmate ele não vai falar poxa eu não quero ser bandeira Rickson Grace agora e eu acho muito válido eles tem que honrar a academia deles mas eles podem aprender comigo coisas para botar no arsenal deles para que se tornem melhores lutadores melhores pais melhores filhos melhores amigos porque muito do meu Jiu Jitsu vem combinando a tua eficiência no tatame com a tua capacidade de viver a sua vida como homem como como parte desse serviço então esse equilíbrio é que tem que ser atendido de uma forma muito clara na cabeça de qualquer um aprende uma coisa se você não tiver no teu melhor você não vai fazer o teu melhor serviço tchau